Olá, aqui é a Ana. Tô passando rapidinho só para dizer que nessa semana nós estamos oferecendo um super desconto de 30% na compra do nosso curso English for Life, que é um curso completo com mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado. Então, se você deseja aprender inglês, não perca essa oportunidade. Para garantir os 30% de desconto, basta utilizar o cupom BLACK. Na hora da compra, quando você estiver preenchendo os seus dados, tem um campo lá escrito CUPOM. É só colocar a palavrinha BLACK. Mas, ó, o cupom só é válido do dia 25 de novembro de 2024 até o dia 29 de novembro de 2024. Então, não perca essa oportunidade. Não deixe para depois. É a sua chance de aprender a falar inglês por um precinho bem bacana. Então, é isso. See you later! Jake always wanted to exercise, but he was very lazy. He would say, I'll start tomorrow, but tomorrow never came. One day, his friend Lisa said, Jake, you need to take care of yourself. It's better late than never. Why don't you start today? Jake thought about it and finally agreed. OK, he said. From now on, I will exercise every morning. The next day, Jake woke up early and went for a short run. It was hard, but he felt proud. Lisa was right, he thought. Better late than never. From that day on, Jake kept his promise. Little by little, running became easier, and he felt stronger. Olá, novamente. Eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir, né? Este texto é um texto para nível pré-intermediário, tá bom? Olha só, então. Jake always wanted to exercise, but he was very lazy. He would say, I'll start tomorrow, but tomorrow never came. One day, his friend Lisa said, Jake, you need to take care of yourself. It's better late than never. Why don't you start today? Jake thought about it and finally agreed. OK, he said. From now on, I will exercise every morning. The next day, Jake woke up early and went for a short run. It was hard, but he felt proud. Lisa was right, he thought. Better late than never. From that day on, Jake kept his promise. Little by little, running became easier, and he felt stronger. Very good. Olha só, então. Jake always wanted to exercise. Jake always wanted to exercise. Always, adverbio de frequência, sempre, e wanted é o passado do verbo want, que é querer. Então, James always wanted. O James sempre quis. Exercise é se exercitar. Então, o James sempre quis se exercitar. But, he was very lazy. But, mas, he was, ele era very lazy. Muito preguiçoso. He would say. He would say. Oh, would é um verbo modal utilizado para formar a condicional iria ou para falar de ações que aconteciam com frequência no passado. É o caso aqui, oh. He would say. Ele diria, ele dizia, ele ficava dizendo, I'll start tomorrow, I'll start tomorrow, né? Ele dizia, I'll start tomorrow. Eu irei começar amanhã. Esse apóstico com LL é o verbo will. Will é um verbo modal utilizado para formar futuro ou pedidos e requerimentos mais formais e educados. Então, aqui ele modifica o verbo start, que é começar. Ao start, eu vou começar, eu começarei tomorrow, amanhã. But tomorrow never came. But tomorrow, mas o amanhã, nunca, never, nunca, came é o passado de come. Come é vir, came, veio, né? Então, mas o amanhã nunca veio, o amanhã nunca vinha. Ele sempre falava, eu vou começar amanhã. Mas esse tal de amanhã nunca chegava, né? One day, one day, um dia, one day, um dia, his friend, Lisa, said, his friend, Lisa, said. Oh, his é adjetivo possessivo para he, então dele, né? Friend, amigo ou amiga. Lembra que em inglês, os substantivos não possuem gênero. Então, vai sempre depender de algum pronome, do próprio nome. Então, his friend, Lisa, a amiga dele, Lisa, sua amiga Lisa, said, disse. Jake, you need to take care of yourself. Jake, you need, Jake. Você precisa, need, é o verbo precisar. You need to take care of yourself. Take care é cuidar, tomar conta. Yourself, pronome reflexivo, você mesmo. Então, você precisa cuidar de si mesmo. You need to take care of yourself. It's better late than never. Better late than never. Antes tarde do que nunca. É melhor tarde do que nunca. Better late than never. Antes tarde do que nunca, tá? Então, it's better late than never. É melhor tarde do que nunca. Ou antes tarde do que nunca. O do aqui, ele funciona como auxiliar pra formar a interrogativa. Lembra que o do, né, além de funcionar como verbo de ação fazer, ele também pode ser utilizado como auxiliar pra formar frases interrogativas ou negativas no presente simples. No passado é o did, no presente o do. Então, why don't you start today? No passado simples, tá? Why don't you start today? Porque você não começa hoje. Today. Hoje. Jake thought about it and finally agreed. Jake thought about it. Jake pensou sobre isso. Thought é o passado de think. Achar ou pensar. Jake pensou sobre isso and finally agreed. E finalmente, agreed, concordou, né? Agree é concordar. Então, ele pensou sobre isso e finalmente concordou. Ok, he said. Ok, he said. Então, ok. Ele disse, né? From now on, I will exercise every morning. From now on, I will exercise every morning. Então, from now on, a partir de agora. From now on, significa daqui pra frente, daqui em diante, a partir de agora, tá? From now on, daqui em diante, daqui pra frente, a partir de agora. I will exercise every morning. Olha o will aí, tá? Sem, tá contraído. I will exercise. Eu irei exercitar, eu vou me exercitar every morning. Every, toda, morning, manhã. Every, todo, toda, né? E morning, manhã. Então, I will exercise every morning. Eu irei me exercitar toda manhã. The next day. The next day. No próximo dia, no dia seguinte, né? Next, próximo, seguinte. Jake woke up early and went for a short run. Jake woke up. Woke up é o passado de wake up, que é acordar, despertar. Então, o Jake woke up, o Jake acordou early, cedo, and went for a short run. Went é o passado de go. Go é ir. Então, e foi para uma short, curto, e run, corrida. Então, e foi para uma corrida curta, e foi fazer uma corrida curtinha, né? It was hard. It was hard, but he felt proud. It was hard. Isso foi difícil, foi difícil, né? Hard, difícil. Então, pode ser duro, né? Hard work, trabalho duro. But he felt proud. Mas, ele, felt é o passado do verbo feel, sentir. Mas, ele se sentiu proud, orgulhoso, tá? Olha só. Pride é um substantivo, orgulho. Já proud, ele é utilizado para descrever, né? Essa sensação de estar orgulhoso, se sentir orgulhoso, ou sentir orgulho de algo ou alguém, tá bom? Então, but he felt proud. Mas, ele sentiu, ele se sentiu orgulhoso, né? Ele sentiu orgulho, ele se sentiu orgulhoso. Lisa was right, he thought. Lisa was right. Lisa estava certa. Lisa tinha razão. He thought. Ele pensou. Lembra que thought é o passado de think, achar ou pensar. Better late than never. Better late than never. Better late than never. Antes, tarde, do que nunca. From that day on. From that day on. Pensa comigo. Se from now on é a partir de agora, daqui em diante. From that day on. Então, a partir daquele dia, daquele dia em diante. Jake kept his promise. Jake kept his promise. Kept é o passado de keep, que é manter, né? Então, Jake kept. Jake manteve sua promessa. Ele continuou com a sua promessa. Little by little. Little by little já significa aos poucos, de pouco em pouco, gradativamente. Running became easier and he felt stronger. Running became easier and he felt stronger. Presta atenção que o ing aqui não indica, né? Que o verbo está no gerúndio no sentido de correndo. Ando, ando, indo. I am running. Eu estou correndo. Aqui o ing já é utilizado para transformar o verbo em substantivo. Então, eu estou falando disso aqui, ó. Isso aqui se tornou mais fácil. O que é que se tornou mais fácil? Correr. Então, correr se tornou mais fácil. O became, passado de become, que é tornar-se. Became se tornou easier, mais fácil. Easy, fácil. Easier com er. Er é o comparativo. Então, mais. Easy, fácil. Easier, mais fácil. Fast, rápido. Faster, mais rápido. Então, correr se tornou mais fácil. And he felt stronger. E ele se sentiu, ou felt, aí de novo, ó. He felt, ele se sentiu stronger, mais forte. Ó, strong, forte. E are, comparativo. Então, ele se sentiu mais forte. Aos poucos, correr se tornou mais fácil. E ele se sentiu mais forte. Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente. Para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Ok, ele disse. From now on, I will exercise every morning. The next day, Jake woke up early and went for a short run. It was hard, but he felt proud. Lisa was right, he thought. Better late than never. From that day on, Jake kept his promise. Little by little, running became easier. And he felt stronger. Jake always wanted to exercise. But he was very lazy. He would say, I'll start tomorrow. But tomorrow never came. One day, his friend Lisa said, Jake, you need to take care of yourself. It's better late than never. Why don't you start today? Jake thought about it and finally agreed. Okay, he said. From now on, I will exercise every morning. The next day, Jake woke up early and went for a short run. It was hard, but he felt proud. Lisa was right, he thought. Better late than never. From that day on, Jake kept his promise. Little by little, running became easier. And he felt stronger. And he felt stronger. Don't burn off. And I won't, until they all will go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadows. Tchau.